Cara, então, eu vou te falar que, é... Foi engraçado, né, que tem uma amiga minha que também, ela gosta muito de Marvel e tal. Aí ela falou assim, ah, eu tava gostando muito do WandaVismo e tal, gostei mais do final. Eu falei, é, porque você gosta da coisa que é bem mais Marvel, aquele estilo Marvel que tá no cinema sempre, né? E eu falei pra ela, então você pode ir de cabeça no Falcão e Soldado Invernal, que é... Tá pra tu. Marvel, porra, é o Marvel raiz, né, vamos dizer assim, é o Marvelzão ali que a gente já tá acostumado. E eu vou te falar, cara, eu gosto muito do Marvel Pé no Chão. Ok, também gosto. Sabe, que é o Marvel Capitão América, o Marvel, né, Guerra Civil, essas coisas. É a parte, são os filmes da Marvel que eu mais gosto de assistir, de reassistir e me interesso mais pelo... Pelo aquele ambiente. Eu gosto também, claro, do Guardiões da Galáxia, essas coisas mais viajadas assim, mas tipo... O Pé no Chão eu acho maneiro, sabe? Porque eu acho que é onde eles transitam muito da nossa sociedade com os super-heróis. Aham. Então, o Falcão e Soldado Invernal, cara, eu acho que desde o primeiro e segundo episódio ali, ele já me pegou, sabe? Eu... Por mais que eu ache o primeiro episódio, eu tava com uma expectativa muito alta e ele não veio tão alto assim. Aham. Depois do segundo, terceiro, eles começam a inserir temáticas ali que foram me pegando, sabe? Foi uma coisa que eu realmente fiquei toda semana esperando pra ver o que que ia acontecer, o que que eles iam debater. Maneiro. Então, eu gostei muito da série, sabe? Eu acho que foi uma surpresa. Eu acho que pega um pouco da coisa que a gente tinha na nossa cabeça, né? O Steve Rogers ou o Chris Evans é um cara que, pô, marcou mesmo, ficou marcado. E vamos ver como é que vai ser o futuro dessa história, né? Desse ambiente em que ele transitava o tempo inteiro. E eu acho que eles conseguiram fazer muito bem. Maneiro. E tu, Tiago, como é que foi pra você o Falcão e Soldado Invernal? Cara, eu... Eu acho que eu passei por toda essa sensação também de sair de WandaVision numa parada diferente. Eu gosto muito da Marvel Pé no Chão também. Uhum. E eu acho que a gente sentia falta dessa questão Pé no Chão por ter no Steve Rogers aquele pilar de realidade, aquele pilar muito forte do que significam os temas da Marvel no cinema, né? Mas eu confesso, cara, que assim, a série pra mim, ela... Se eu pudesse simplificar muito, eu acho que ela é bastante dividida em dois aspectos técnicos. Eu acho que ela se distancia muito em qualidade nesses dois. É bem diferente. Eu acho que na parte estética da série, e aí eu tô falando não só de design de produção, fotografia, ritmo, tudo que quer dizer em relação ao visual da série em si, até o ritmo das sequências de ação e tudo mais, eu acho que ela tá abaixo da média do que a gente vê nos outros momentos da Marvel. Seja de Capitão América, seja de Guardiões da Galáxia, seja do que for. Eu esperava o contrário, eu esperava que ela fosse muito boa nisso. Porque era uma oportunidade de você fazer num universo muito menor, numa realidade bem menor, algo que fosse mais impactante. Onde você colocaria os apátridas lá pra ter pancadaria o tempo inteiro, super soldado à torta e direita, e você poderia ter pancadaria pra todo lado, né? E eu acho que nisso eles pecam muito, e principalmente no clímax. Eu acho que todas as coreografias, tirando a cena talvez de luta que a gente tem dos três, John Walker, o Falcão e o Soldado, e uma outra luta com os apátridas, que tem boas coreografias, são bem legais, e as cenas de ação que tem do voo, do caminhão e tal, eu acho que o restante é bem abaixo da média. Então esse aspecto técnico eu acho que a série deixa bastante a desejar, em muitos momentos. Agora, na parte de roteiro em si, de desenvolvimento de personagem, aí eu acho que a série é, em muitos pontos, melhor do que Wandavision. É mesmo? Em muitos pontos, eu acho melhor. Eu acho que, como a série chama Falcão e Soldado Invernal, pra dar um afago no Soldado Invernal, né? Porque, tipo, ele é o Robin do Batman, que é o seu grupo. Nossa, é o Robin do... Total, 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 total. Eu falo mesmo. É, ele é muito sidekick, assim. E eu acho, mas ainda assim, eu acho que ela foi sincera em relação à abordagem do Soldado Invernal desde o início. Ele é esse cara atormentado, ele tá aqui do lado, só que, cara, ele tá aqui pra mostrar pro Sam Wilson por que que ele tem que ficar com o escudo. E aí, tem vários outros desenvolvimentos que eu acho legais, acho que outros falham, como o dos Apátridas, eu acho que tem um puta potencial ali dentro. Sim, eu também acho. E eu acho que ele cai. É. Eu gosto muito do Zemo, eu acho ele muito legal no que foi feito, só que ele poderia ter sido um melhor explorado. Só que, cara, a cereja do bolo, e o bolo, e a cobertura, e o recheio, tudo dessa série, chama Sam Wilson. Sim. E o Sam Wilson é o legado do Capitão América, mas mais do que isso, ele é o conflito, cara, de tudo que acontece dentro de uma sociedade que precisa de um herói, que teve todo o seu povo renegado a vida inteira. E a série chega lá, faz... A série não é sobre só o legado do Capitão América, é sobre a emancipação do Sam Wilson como um herói dentro daquele universo. E pra isso, ele precisa voltar na história da família dele, ele precisa voltar na história do soro, ele precisa entender o porquê que aquele escudo um dia foi colocado pra ele, e ele escolhe ter o escudo. E ele não é alguém que vai mandar o escudo pra ele. Ele escolhe, mesmo escutando do cara, que foi o primeiro super soldado, falar pra ele que, tipo, nenhum homem negro deveria ter coragem de ter este escudo. E, cara, o que o Sam Wilson faz aqui é tão importante quanto todos os discursos do T'Challa e do Killmonger em Pantera Negra. É algo... A última cena dessa série, pra mim, é emocionante, mas, assim, é muito emocionante. É, a que ele tá falando com a galera? Eu fiquei com a garganta travada. Com os políticos lá? Não, não. Qual exatamente? Essa cena é bem ruim, né? A da estátua. A cena do Azaya. Ah, ok. Tanto a cena no jardim quanto a cena na estátua, cara, a minha garganta ficou... Tipo, engolir o choro, assim, sabe? Porque, pra mim, aquele livro foi um símbolo muito forte, cara. Tipo, a gente tá vivendo o momento... A gente já passou do estopim, mas a gente tá vivendo a era do Black Lives Matter, a era de uma consciência em relação a racismo, em relação à sociedade, e revendo muitos momentos e derrubando símbolos e estátuas. Reparação histórica e tal, né? No final da série de Falcão... É. No final da série, a Marvel chega lá e levanta a estátua de um cara que foi esquecido pela história da Marvel. Sim. Cara, e na semana que a gente teve o julgamento em relação ao George Floyd nos Estados Unidos. É. É muito forte. É muito emblemático. Então, assim, entretenimento, pra mim, serve pra essas coisas. Serve pra gente olhar o nosso contexto histórico e tudo mais. E apesar de todas essas falhas técnicas, que eu falei que eu acho que a série tem mesmo, a Marvel precisa ainda melhorar muito no streaming em relação a algumas coisas, esse ponto eu acho que ela foi no alvo, assim. É. Perfeita. Do jeito dela. É. Do jeito dela. Mas eu acho que foi super satisfatório, assim. É. Na verdade, se você pegar o próprio... O próprio Capitão América, né? No começo da história, né? No começo do primeiro filme, no primeiro Vingador e tal, ele já é uma história, um filme, um personagem, um universo que seja bem calcado na realidade, né? Na verdade, essa primeira fase toda da Marvel é bem pé no chão nesse aspecto, né? Todos os filmes que eles fazem, mas o Capitão América... Até o Thor, né? Exato. Até o Thor, né? Até o Thor. Que eles tentam explicar a ciência e tal. É. Eles vão uma parada... É que era uma coisa muito... Era interessante você pensar naquela época de filme de herói, né? Que era... Os caras, eles estavam patinando naquela coisa de ser a galhofa do quadrinho e ser um filme sério, né? Eles não sabiam esse meio termo. E acho que foi isso ali que o Kevin Feige e os produtores, eles conseguem achar, né? Aquela fagulha de encontrar esse meio caminho. E aí quando você chega no Capitão América, pô, é um filme que... Eu lembro nessa época antes dele sair. Era um filme muito cheio de ansiedade de como é que os caras vão conseguir traduzir esse personagem pra o mundo de agora. E aí ele, obviamente, coloca ele ali na guerra, que é uma história... Quantos filmes que a gente tem se passando ali na Segunda Guerra, né? E como... Por ser uma história até quase universal, né? De você pegar, não, os valores desse cara aqui, o que ele tá lutando, é uma coisa que todo mundo vai lutar, certo? Então é legal você ver que todos esses filmes do Capitão América, essa trilogia deles, né? Sempre são nessa vibe muito pé no chão, né? Todos eles. O Soldado Invernal é um... Pô, muita gente ama e o filme é um baita thriller e tal. Eu acho fodaço. Até hoje um dos melhores da Marvel. O Guerra Civil é um dos meus favoritos, que é aquela coisa que, porra, por mais que ele tenha uma assaveia ação, ele ainda é um filme que ele... O conflito do Capitão América com o Homem-Arané... Caraca. O Homem de Ferro é super relacionável, é super... Não é fantástico nesse aspecto, sabe? Então é interessante você ver quando você tem aquela passada de... Acho que não sei vocês, né? Quando a gente chegou lá no Ultimato, que ele passa o escudo, né? E tu fica assim, caraca, é meio surpreendente que a gente sempre achou que o Bucky ia ser esse cara, né? Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.